olá eu sou daniel fazendo arte acontecer e hoje pessoal a arte de hoje é de novo de brawl stars semana retrasado pessoal antes de eu postar o vídeo do martelo tour postei o vídeo fazendo a caixa brawl pessoal vocês que joguem brawl stars que nem eu pessoal jogo todo dia pego todas as recompensas diárias vocês sabem todos os nomes dos personagens então pessoal esses personagens por características e armas então eu peguei um dos personagens e fiz a arma dele como já está no título pessoal na também o vídeo é sobre como fazer a escopeta do povo pessoal do brawl stars opa aqui ó pessoal essa arte de manhã é bem grande bem enorme gente ó tem que afastar um pouquinho ó bem grande bem normal demorou bastante pra fazer pessoal no começo eu achei muito difícil mas eu insisti percebei é pra fazer quando tá fazendo eu vi que tá ficando feio pessoal mas ficou feio demais mas no final pessoal com essa obra de arte aqui pra mim ficou bonito ó ó ficou assim ó bem legal eu não sei se ficou bem parecido ó quais com o pedro do grupo é legal e pessoal esse vai ser o próximo vídeo de hoje e antes de tudo eu vou mandar um salve deixa eu pegar meu salve aqui negócio grande aqui né se você quer que eu mande um salve para você começa aqui embaixo porque eu irei mandar vamos lá mandar um salve rápido para emerson antonio wick tudo enrique mota alexandre alex 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 e pessoal é isso uma vez só é o que eu ganhei aqui tá finalmente falando pessoal se você quer que eu mande um salve para você comente aqui embaixo que eu irei pensar pessoal pensar não e mandar né então pessoal antes de tudo já sabe história que é maroto se você ainda não for se inscreva compartilhe o vídeo pessoal porque eu tô pensando em fazer uma espada do rolinho pessoal vocês viram vingadores ultimato né então teve um gavião arqueiro que virou rolinho ele possui que é espadona lá e estou pensando em fazer aquela espada de metal derretido então pessoal bora pro vídeo pessoal ah não esqueça de me seguir lá no meu instagram porque eu tô fazendo vários memes comigo mesmo pegando várias artimanhas minhas tipo do martelo Thor que eu dou uma editada na foto virei o Thor o Thor gordo então pessoal sem enrolação bora pro vídeo bem pessoal primeiramente vamos fazer a primeira parte primeiramente você irá pegar duas três folhas de cartolina e duas delas vocês irão juntar enquanto a outra você irá fazer um túnel de papelão com ela como você está vendo aqui para isso você irá utilizar um pedaço de papelão assim daí você irá pegar a cartolina daí você irá colocar ali em cima no momento eu não tenho uma cartolina no momento mas eu vou fingir que eu tenho aqui né depois que você irá fazer com a cartolina presa você irá pegar uma tira de papelão você irá dobrar desse jeito aqui daí colar no chão de no chão de papelão deve ficar assim a cartolina uma parte você irá deixar fora desse jeito aí um pedaço de cartolina você irá deixar livre depois você irá pegar essas duas partes essas duas cartolina e colar em cima da primeira cartolina que está ali embaixo essas duas partes aí depois pessoal ficou vamos fazer a parte de dentro formar tipo a parte de dentro da escopeta essas três partes aí depois você irá recortar um círculo ou melhor dois círculos um círculo vai ficar inteiro assim e o outro você irá cortar o meio depois você irá recortar três tiras de papelão e vamos começar a montar ele ficou assim depois você irá fazer mais dois e encaixar lá dentro da cartolina e ficou mais ou menos assim agora vamos fazer a parte a última parte que vai ficar ali atrás gente que é o cabo para isso você irá fazer uma pequena fazer isso aí pessoal vamos pegar a imagem referência e desenhar um quadrado depois você irá fazer um círculo meio que deitado assim depois disso você irá pegar um quadrado e vai juntar essas duas partes eu vou fingir que está colado porque eu não sei porque ia demorar demais depois você vai juntar essas duas partes recortando uma tira de papelão e colando em cima dessas duas partes daí é só começar a fechar gente ficou mais ou menos assim ó só fechar esses dois lados aí que vai ficar fechadinho assim depois é só colar atrás que ficou mais ou menos assim ó lá atrás não ó depois vamos começar a fechar essas duas partes esses dois círculos agora aqui agora você irá recortar dois círculos gente vai fazer essa parte aí você vai recortar dois círculos como este daí você vai recortar duas tira de papelão e vai fazer um x dentro do círculo vai dobrar e colar e aí pessoal ficou mais ou menos assim ó bem fechadinho e um por cima do outro e aí você vai colar essas duas partes lá nos buracos ali atrás agora pessoal vamos fazer a parte de baixo pessoal que é tipo uma argola que o cara do botei você vai pegar uma tira de papelão vai pegar papel e vai envolver o papel nela ficou mais ou menos assim ó depois é só passar fita em tudo e colar lá naquela parte ali pessoal essa parte aqui mas antes pessoal vamos fazer uma parte que eu esqueci aqui pessoal que é tipo um prendido que vocês vão fazer mais ou menos essa parte aqui para isso vocês vão tirar algumas faixas de papelão como eu já disse pessoal antes de colar essa parte vamos fazer a parte que vai prender pessoal tipo o prendedor cara do botei mais ou menos daqui ó que já fiz metade então vamos fazer pessoal é só pegar algumas tira de papelão e colar então mãos a obra também use em fita gente use em fita para prender bem direitinho não economiza ah vamos fazer a parte de baixo ali que eu já fiz quase tudo né então vamos lá a tira pode ser nem tão grande nem tão pequena só para fechar mesmo ficou mais ou menos assim gente tudo preso daí agora é só colar isso e ficou assim gente preso bem preso ficou bem legal né então vamos continuar fazendo pessoal que é a última parte agora que é aquela parte ali de cima gente que é tipo vocês vão desenhar um crânio pessoal de um boi um touro e colocar ali gente eu recortei essa parte aqui ó desenhei do meu jeito aqui ó daí é só recortar gente na parte dos olhos que eu tive dificuldade para recortar mas depois é só passar fita com cuidado colar ali pessoal eu fiz outro crânio outro crânio um pouquinho mais maior uma pequena diferença de tamanho daí eu estou pensando em usar esse em vez daquilo que eu recortei pessoal eu acho que eu vou usar esse daqui porque ficou mais visível olha a diferença aí ó um pouquinho mais maior daí já está tudo preso aqui pessoal agora vamos para a parte final vamos passar ataduras de gesso em toda parte agora pessoal tudo prontinho aqui eu passei fita também para prender um pouquinho porque eu esqueci de passar cola antes de colocar as ataduras de gesso então não tem problema eu coloquei fita e agora pessoal vamos pintar ó vamos usar um marrom como eu não tenho marrom vou usar uma mistura de vermelho com um pouquinho de verde só mistura com cuidado só que só um pouquinho de verde para surgir marrom e pessoal ficou mais ou menos assim ó espero que vocês tenham gostado ó deu um trabalhinho um pouco da pintura deu mesmo é eu tive que colocar ó fita aqui não sei se vocês estão vendo ó colocar a fita para segurar as ataduras de gesso porque tipo quando vocês for fazer passe em cola antes de colocar as ataduras com água para grudar igual eu fiz no escudo capitão américa gente aquele lá que eu usei papelão e ataduras de gesso bem pessoal espero que vocês tenham gostado comentem aqui em baixo qual outro objeto eu posso fazer neste jogo que eu jogo que eu gosto bastante bem legal ó isso aqui eu usei tinta guache inteiramente guache e essa parte aqui eu usei tinta guache com tinta de tecido e esse aqui ó com tinta de tecido e dentro aqui eu pintei de preto pessoal ó fica mais realista e pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deu bastante trabalho bem legal então esse foi o vídeo de hoje beleza valeu falou e até a próxima eu não vou fazer o cosplay de bull não né